Não vai pegar em nós não É o DJ Ney Brinca não tá Lava, lava, lava as mão Lava, lava, lava as mão Com fé em Deus coronavírus Não vai pegar em nós não Lava, lava, lava as mão Lava, lava, lava as mão Com fé em Deus coronavírus Não vai pegar em nós não Esse momento é bíblico, fica em casa meus amigos Evite abraço, luvas nas mãos, pra combater esse vírus Vamos ficar todos em casa, porque o mundo não tá cruel Já que você lavou suas mãos, agora passe álcool em gel Todo mundo, todo universo, vamos fazer uma oração Porque Deus tá lá de cima, ele quer ver nossa união Lava, lava, lava as mãos, com fé em Deus, coronavírus Não vai pegar em nós não Lava, lava, lava as mãos, com fé em Deus, coronavírus Não vai pegar em nós não Esse momento é bíblico, fica em casa meus amigos Evite abraço, luvas nas mãos, pra combater esse vírus Vamos ficar todos em casa, porque o mundo não tá cruel Já que você lavou suas mãos, agora passe álcool em gel Todo mundo, todo universo, vamos fazer uma oração Porque Deus tá lá de cima, ele quer ver nossa união Lava, lava, lava as mãos, com fé em Deus, coronavírus Não vai pegar em nós não Lava, lava, lava as mãos, com fé em Deus, coronavírus Não vai pegar em nós não